Música Várias ocorrências foram registradas nesta segunda-feira por causa da forte chuva. O caso mais grave é o da família que ficou ferida depois que parte da casa deles foi destruída por um barranco que desabou no Colônia Santo Antônio, zona norte da capital. Na avenida Camapuã, Cidade Nova, um deslizamento de terras e a queda de uma árvore deixaram o trânsito complicado na área. Já no centro da cidade, uma outra árvore também caiu, dessa vez em cima de um carro estacionado entre as ruas Japurá e Silva Ramos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local fazer o corte dos galhos. Por sorte, ninguém ficou ferido. O caso mais grave ocorreu na Colônia Santo Antônio, onde no domingo, três pessoas, sendo uma criança de quatro anos, ficaram feridas depois que um barraco desabou e atingiu parte da casa da família. Nesta segunda-feira, Dona Francisca ainda contabilizava as perdas e lembrava com tristeza os momentos de desespero que viveu. Fiquei desesperada, pensei que eles todos estavam mortos, porque quando eu entrei lá no quarto, eles estavam tudo quietinhos lá, eu nem se mexia, eu pensei que eles estavam todos três mortos. As vítimas que ficaram presas embaixo do concreto tiveram ferimentos leves na cabeça e foram levadas ao hospital, passaram por exames e já receberam alta. Na área externa da casa, pés de bananeiras se misturavam aos destroços e móveis da família. Uma equipe da Defesa Civil de Manaus esteve no local para avaliar os riscos e prestar assistência à família. Já foram todas cadastradas, inclusive cadastramos mais duas famílias que estão em situação disso também. E foram feitos todo o trabalho de eliminação do risco através do nosso pessoal operacional. Ele também faz um alerta às pessoas durante os dias de chuva. Tenho cuidado, quando chover, por favor, saia do local, vá para um local seguro, porque a época de chuva é perigoso. Principalmente essas áreas que tem bananeiras em costas. Vocês estão vendo aqui o estrago que as bananeiras fizeram. Um acúmulo de água sob o solo e com o fluxo de águas pluviais, aí o talude fica vulnerável com risco de desabamento. É um perigo mesmo. Olha, dois irmãos foram presos e suspeitos de matar a facadas um homem na zona norte de Manaus. Esse assassinato foi motivado por vingança. O homem de estatura pequena é Patrick da Silva Pinheiro, de 27 anos. Ele foi pivô de uma briga que terminou em morte na madrugada de domingo, no Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. Esse cidadão já estava com tornozeleira, né, ele já responde, está com uma idade de prisão pelo crime de roubo, né. No momento em que a equipe da delegacia de homicídios foi acionada, ela foi até o local e aí achou estranho aquele indivíduo estar naquele local com uma tornozeleira e ele foi conduzido para a delegacia. Segundo a polícia, o crime foi motivado por vingança. Patrick, que é um dos suspeitos, teria sido agredido pela vítima no último dia 14 de dezembro. Quando foi neste domingo, dia 22, o irmão dele, Lucas, decidiu tomar satisfação com a vítima e a esfaqueou diversas vezes no momento em que ela saía de um bar. Lucas Matheus Pinheiro, de 18 anos, foi o autor das facadas. O homem assassinado era de Elton Souza da Costa, o Zé Caorubu. Ele tinha 29 anos. Eles esperaram o momento oportuno, ele seguiu a vítima e no momento em que ele achou mais propício, ele abordou a vítima e desferiu golpes de faca nela até a morte. A prisão dos irmãos aconteceu ainda na madrugada do crime. A dupla vai responder por homicídio qualificado. Vamos mudar de assunto para falar da movimentação nos centros de compras. Muita gente foi ao centro de Manaus hoje para fazer aí as compras de Natal. As roupas foram os itens mais procurados e o comércio promete ser ainda movimentado até amanhã. Centro de Manaus lotado, assim, debaixo de chuva mesmo. Era um vai e vem de guarda-chuvas com consumidores à procura dos presentes de fim de ano. Presente aqui para o meu sobrinho, bermuda, né? E outras coisas aí que eu ainda não consegui visualizar devido à quantidade que pessoas têm na loja. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas, a expectativa é de aumento nas vendas em mais de 5% em relação ao ano passado, já que R$ 1 bilhão e R$ 900 milhões foram injetados na economia amazonense com o pagamento do 13º salário dos trabalhadores. Nós temos aí um resultado muito melhor, nós temos maior número de pessoas contratadas, nós temos maior volume de 13º, nós temos aí mais de 60 lojas abriram no segundo semestre, isso tudo ajuda muito a ter um bom resultado. 4 mil pessoas foram contratadas no comércio esse ano e os temporários agarram a oportunidade para, quem sabe, começar 2020 com a carteira de trabalho assinada, não é mesmo, Jamile? É de uma oportunidade, né? E aí estou aqui vendendo e o kit que apareceu, pego. As roupas são os itens mais procurados por aqui. Dona Naílza comprou para ela e para toda a família. É, eu já tenho, né? Como eu te falei, eu estou comprando para minha família, para minha sobrinha, minha irmã. No centro de Manaus são 8 mil lojas de produtos diversos e segundo a CDL Manaus, pelo menos 75 mil pessoas devem passar diariamente por aqui. Por isso, a segurança também foi reforçada com 200 policiais. Nesta terça-feira, dia 24 de dezembro, que é a véspera de Natal, as lojas do centro vão abrir até às 6 horas da tarde. Olha, nos supermercados o movimento não é diferente não, viu? A busca hoje já é pelos itens tradicionais da ceia natalina. Alguns estabelecimentos devem permanecer abertos por mais de 30 horas. A Débora Martins está no supermercado lá na Zona Centro-Sul e acompanha a movimentação. Muita gente por aí, Débora. Boa noite para você. Mariana, boa noite. Boa noite para você que está ligadinho aí no Jet. Sim, nós estamos aqui nesse supermercado e olha só, muita gente, Mari, muita gente mesmo. A gente entrando, a gente saindo, carrinho lotado aqui. Aqui nesse supermercado que fica na Torquato Tapajós, Nova Era, já passaram até o momento 8 mil pessoas. A expectativa é que mais de 15 mil pessoas passem por aqui para comprar os ingredientes aí da ceia de Natal. Um momento muito especial e olha só, tem uma dica bem bacana para quem está assistindo e gosta de promoção. A partir de meia-noite até às 6 horas da manhã tem promoção. 5% de desconto aí na maioria dos produtos, exceto os pesáveis. Então você que está assistindo, não conseguiu um tempinho porque trabalho, então por outro motivo, dá tempo de passar aqui, aproveitar. Vai ter aí atrações musicais, sorteios. Eu estou pensando em pegar um carrinho e já ficar por aqui. Mariana, volto com você. Fica por aí mesmo, porque depois para voltar dá difícil, porque está lotado. Você viu aí a movimentação nos supermercados, mas a seguir a gente vai mostrar que a alta no preço dos produtos da ceia de Natal, olha, tem assustado os consumidores. São 18 horas e 36 minutos, a gente volta já já.